Sei que eu te volto, vai ficar em casa! Tu tentou convencer e argumentar Falar que tu tinha que jogar Deixou o nosso time na mão Ou não, não Falou que no pós-jogo ia ficar Mas só esqueceu de avisar Tu nunca mandou na relação Eu desconfiei Eu vi tudo o que ela faz com você As ordens dela tu tem que obedecer Não sei porque casou Eu te avisei Perdeu a batalha que eu sei Se vai jogar amanhã eu não sei Eu te avisei É, não foi por falta de aviso, quis casar, acabou o futebol! Agora aguenta pai!